Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 27 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a grande notícia de ontem foi o presidente da Turquia, o Tayyip Erdogan, que passou mal de alguma coisa durante uma entrevista ao vivo, a entrevista foi encerrada de maneira abrupta, e ele está no hospital, alguns dizem que não é nada demais, que foi só um problema de estômago, outros dizem que ele teve um ataque cardíaco, que estaria muito mal, e tem também gente dizendo que ele teria sido envenenado por um oficial russo que teve com ele antes dessa entrevista. O Erdogan é uma figura política controvertida, na própria Turquia ele não é unanimidade, lá tem muita gente que não gosta dele, mas a verdade é que nessa guerra ele tem tido um papel muito importante, ele tem sido um dos poucos países que tem conseguido efetivamente acordos com a Rússia, por exemplo, o acordo de grãos, né? Enfim, ele havia prometido um pronunciamento na televisão hoje mais cedo, mas acabou adiando para mais tarde, o que levantou ainda mais suspeita sobre o caso dele ser grave. Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. E ontem também uma série de explosões estranhas aconteceu em São Petersburgo, na Rússia. Algumas pessoas dizem que foi numa empresa de reparo de aviões ali próximo do aeroporto de São Petersburgo, outros dizem que não, que foi num Aras que tem ao lado ali, né? O Prigojin, o dono do grupo Wagner, está muito chateado com o exército russo, fez um áudio grande aí de cinco minutos reclamando de um monte de coisa, entre as coisas que ele falou lá, ele disse que a ofensiva ucraniana vai começar no dia 2 de maio, quando já vai estar relativamente seco o solo, e que o grupo Wagner só dura mais duas ou três semanas na guerra, não tem condições de continuar lutando, justamente porque o exército russo não fornece munição para eles lutarem, né? Nas condições atuais, eles acabam perdendo cinco soldados para cada um que eles perderiam se tivessem a munição a tempo, né? E, bom, a informação que a gente tem, na verdade, é que o exército russo já tomou o controle completo ali na região de Barmut. Já não é mais o Prigojin que está dando as cartas, sinal que, de fato, o grupo Wagner está chegando perto do fim realmente, né? E ontem parece que as forças russas tentaram mais um monte de avanços lá em Barmut, foram comprar tudo ou nada para tentar conquistar alguma coisa, mas não conseguiram avançar muita coisa, não, né? A situação na cidade continua crítica, não está fácil, não, mas não tem grandes mudanças. E vamos falar também sobre a confusão do Antonov. Lembra do acordo que haveria entre o Brasil e a Ucrânia, e que teria sido cancelado por conta das falas do Lula sobre a guerra? E, bom, está uma confusão danada isso, ninguém sabe o que está acontecendo, vamos tentar esclarecer isso daqui, a empresa disse que não tinha nenhum acordo, não, que não tem nenhum representante aqui no Brasil. Será que o governo de São Paulo foi enganado por uma firma? Será? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por John 27, Lenhador Fogoso da Picanha Cascuda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande notícia ontem foi essa, né? O Erdogan estava aqui prestando, dando uma entrevista ao vivo na televisão lá da Turquia, vocês sabem, é período eleitoral lá, tem eleição na Turquia mais adiante, e está um entrevistador falando com ele aqui, e de repente em determinado momento interrompe tudo, para tudo, fecha, sai do ar a entrevista, ou seja, dizem que o Erdogan passou mal, aí que está, né? Tem aqui o pessoal dizendo que, olha só, alguns falam que passou mal, ele estava meio gripado, e aí sentiu uma indisposição, e daí foi levado para o hospital, mas que não teria nenhum problema. Outras pessoas dizem que ele teria um ataque cardíaco e que pouco tempo depois a família dele foi chamada ao hospital para ver ele, ou seja, é sinal de que seria uma situação grave que ele está lá no hospital, né? Enfim, aí, para piorar, eles estão no meio de uma campanha política, então o comitê de campanha dele falou que ele falaria hoje, daria uma declaração hoje para dizer que está bem, e coisa e tal, ainda dentro do hospital ainda, mas dizendo que está bem e coisa e tal, seria hoje pela manhã, foi adiada para as 4 horas da tarde no horário da Turquia, que vai ser mais ou menos umas 10 horas da manhã aqui no Brasil, né? Vamos ver se realmente ele vai fazer esse discurso, né? O pessoal está brincando aqui, que eles estão procurando um dublê para ele, estão escolhendo qual é o sósia que vai fazer o discurso, coisa e tal. Enfim, então a situação é essa, né? Algumas pessoas dizem que não foi nada, que ele só se sentiu um pouco mal aí na entrevista, mas eu não sei, porque se fosse uma coisa assim, só se sentir mal levemente, o cara interromper a entrevista daquele jeito, é estranho, né? Não parece ser uma coisa assim, foi sério, né? E finalmente tem gente dizendo que ele pode ter sido envenenado durante o encontro com um oficial russo, que teria acontecido antes dessa entrevista, né? Então o Igor Shusko está falando aqui sobre essa possibilidade, algumas pessoas estão levantando isso, então não se sabe o que está acontecendo ainda, né? O pessoal que está falando que se Erdogan realmente estivesse morto ou morrendo, o esperado seria que os braços direito dele lá já estivessem falado isso, chamado de ataque terrorista e imposto lei marcial na Turquia. Então, como não aconteceu nada disso, como não colocaram lei marcial e coisa e tal, não fizeram nada drástico, o mais provável é que seja realmente alguma coisa leve, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar, a situação está tensa lá, e como eu falei, a importância do Erdogan para a guerra da Ucrânia com a Rússia é que ele é um país da OTAN, a Turquia é da OTAN, e ao mesmo tempo ele tem boas ligações com o Putin, então ele era uma das poucas figuras na história toda e que conseguia de fato alguma efetividade em acordos, né? Por exemplo, aquele acordo de grãos que permitiu a passagem de navios granelheiros ucranianos pelo Mar Negro para abastecer o resto do mundo, para evitar a fome no mundo, em grande parte foi devido aos esforços do Erdogan junto à Rússia, né? Então, existe essa coisa, né? E quando teve a notícia de que ele passou mal, imediatamente também teve uma... o Putin foi rapidamente para o Kremlin, né? Isso não é uma coisa incomum de acontecer, de vez em quando o Putin acaba indo para o Kremlin de noite, né? Já era na época, na hora aqui, já era mais de 11 horas da noite lá em Moscou quando ele foi para o Kremlin. Isso não é tão comum assim, mas de vez em quando ele vai para lá e faz esse movimento. Talvez fosse justamente pela questão do Erdogan para entender o que estava acontecendo ali, né? E a gente tem a notícia hoje não boa de que a Rússia bloqueou o corredor de grãos, ou seja, as forças navais ucranianas estão dizendo que os navios não conseguem passar mais pelo Mar Negro. Ou seja, enfim, o que está havendo aí entre Erdogan e o Putin e coisa e tal, eu não sei o que está acontecendo, mas que não parece ser boa notícia para a Ucrânia, não parece não, né? Olha só, isso daqui foi o caso de um MiG-31 lá na Rússia e caiu. Olha lá, de repente ele começou a andar, ele já estava pegando fogo, parece, né? Ele começou a andar erraticamente aqui. Eu não sei se essa imagem aqui já é normal, essa quantidade de saída aqui. Me parece que já tinha fogo aqui. E aí, em determinado momento, a coisa degringolou completamente, o avião pegou fogo e acabou caindo. Isso aqui não é perto da Ucrânia, não. Isso aqui é lá no norte da Rússia. Mas, de qualquer forma, perderam um avião que eles estavam... É um avião de treinamento, o MiG-31. E, realmente, o avião foi totalmente destruído. Parece que o piloto conseguiu ejetar, então não houve a morte do piloto. Aqui está o MiG-31 depois do ocorrido, né? Os pedaços dele. Ou seja, realmente, menos um avião para a Rússia. Sempre positivo. Bom, outra coisa curiosa que teve foi justamente umas explosões lá em São Petersburgo, na Rússia. São Petersburgo fica mais aqui para cima. É essa cidade russa aqui, que tem acesso ao Mar Báltico. E essas explosões teriam sido, segundo está dizendo aqui, um hangar lá onde eram reparadas aeronaves. Então vamos ouvir aqui o barulho que fez. Bom, segundo outro vídeo aqui, as explosões foram reportadas em distritos diferentes, né? Ou seja, teve vários vídeos aqui sendo postados. E, segundo alguns reportes, seria nessa unidade aqui de reparo de aeronaves que tem perto do aeroporto lá, né? Bom, a gente não sabe se foi alguma aeronave atingida, se foi alguma outra coisa. Também não sabemos se foi um ataque ucraniano ou se foi meramente um acidente. Pode ter sido um acidente, né? Não fica claro pelo barulho que tenha sido, de fato, algo proposital, né? Enfim, não temos muitas informações sobre isso. Ah, uma coisa importante. Tem gente dizendo que seria nessa coisa aqui, mas tem gente dizendo também que seria numa instalação aqui ao lado, que é um Aras que tem aqui do lado, que é ali que aconteceram explosões. Então, ou seja, se for no Aras, não tem nada a ver com avião, com militar, com nada. Enfim, não sei o que foi exatamente, né? Vamos aguardar aí pra ver se a gente tem mais informações sobre isso, né? E também em Rostov-Ondom, que é essa outra cidade russa mais ao sul aqui, essa é mais próxima da Ucrânia. Rostov-Ondom fica aqui, relativamente perto da Ucrânia. E houve mais uma explosão também lá, um barulho de explosão. A gente já reportou vários barulhos desse tipo, várias explosões desse tipo. Parece uma explosão bem forte mesmo aqui, né? Lá em Rostov-Ondom. Só dá pra ouvir o barulho e depois os carros acionando o alarme, né? E Rostov-Ondom, a gente sabe que os ucranianos já fizeram ataques de drones aqui, né? Não sabemos se dessa vez foi também um ataque de drones ou se foi alguma outra coisa. Podem ter sido também grupos de sabotadores, né? Enfim, exatamente o que foi atingido, a gente não sabe também. Bom, isso aqui é só uma curiosidade. Tá pegando fogo em Moscou, num prédio em construção. Aqui, ó. Tem uma visão melhor daqui, ó. Tá vendo? O prédio em construção tá pegando fogo ali em Moscou. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Provavelmente um acidente. Dmitry tava fumando com Vladimir. Aí já viu, né? E o Ivan chegou perto. Pronto. Bom, ontem também os russos fizeram ataques com drones contra os ucranianos. Segundo a Força Aérea Ucraniana, seis drones foram derrubados ontem, sendo cinco drones Lancet, esse mais elaborado aqui, e um Merlin VR, né? Enfim, aparentemente não teve nenhuma coisa, nenhum sucesso nesse ataque russo lá na Ucrânia. Bom, os partizãos ucranianos lá em Melitopol mataram esse cara aqui que é o... um colaborador russo, mais um que se foi, né? O nome dele, deixa eu pegar o nome dele aqui. Michenko Alexander Sergeyevich era um colaborador ali dos russos ali em Melitopol e acabou sendo atingido por uma bomba no carro e já foi prestar conta já, né? Excelente notícia isso. Um blogger russo tá reclamando aqui do uso de drones FPV, aquele drone First Person View, né? Que é aquele drone que você pilota com óculos e você se vê no drone, né? Andando, coisa e tal. Então, os ucranianos têm usado muito esse tipo de drone porque ele é muito mais rápido do que os drones convencionais e conseguem atingir vários equipamentos. A gente já viu muitos ucranianos usando isso e o russo tá reclamando aqui que o inimigo, ou seja, os ucranianos, estão usando de forma massiva esses drones FPV, infelizmente, algumas vezes com sucesso. Recentemente, na região de Herson, um drone entrou na janela de um Kamaz, que é um veículo blindado para transporte de coisas, né? De suprimentos. Com dois soldados russos lá na frente e ambos estão mortos agora, né? Proteger contra esse tipo de coisa que tá cada vez mais comum é o seguinte. A proteção que você tem é ou você coloca aqueles jammers, né? Aquelas coisas, aqueles aparelhos de guerra eletrônica que a gente já viu os ucranianos estão justamente destruindo por conta disso. Ou então, identificar onde estão os operadores e tentar destruir eles, né? De qualquer forma, o inimigo, ou seja, os ucranianos, tem uma vantagem de três a seis meses com essa arma efetiva. Só agora que os russos estão começando a estudar isso daí, então, o uso mais massivo disso ainda está pra vir, né? Ou seja, o pessoal tá muito preocupado com o uso de drones lá na Ucrânia, pelo exército ucraniano. Bom, outra coisa aqui foi um áudio do Prigogine reclamando da situação lá em Barmuth. O Prigogine, vocês sabem, é o dono do grupo Wagner, que é aquele grupo mercenário que tá atuando lá em Barmuth e que é um dos grupos mais efetivos dos russos, né? Um dos poucos que conseguem, de fato, avançar alguma coisa desde o ano passado e ele hoje parece que tava histérico, né? Ele reclamou de um monte de coisa, disse que a ofensiva ucraniana é inevitável e vai começar depois do dia 2 de maio quando o solo secar e que o grupo Wagner vai durar dois ou três semanas só nas condições atuais, né? Então, ele tá dizendo aqui, o que que tá acontecendo hoje com a contra-ofensiva ucraniana? Hoje tá chovendo. No dia 2 de maio a última chuva deve passar. Outra semana será necessária para o vento secar o solo e depois disso a Ucrânia estaria pronta para o movimento. Se eles vão fazer isso no dia 9 de maio para arruinar a celebração russa, pode ser que sim ou não. É apenas na Rússia que se está acostumado a fazer tudo no dia 8 de março e 9 de março. O exército ucraniano tá cheio, tá pronto pra cortar os flancos nossos e ninguém está cobrindo nossos flancos. Todas as conversas sobre prevenir ataques e colocar as reservas em Barmut é completa besteira. Não tem um único soldado que fez um único tiro. Ninguém está dando munição pra nós. Nem pra eles, né? Eles, ele se refere aqui, seriam os soldados que estariam cobrindo os flancos do Prigogin. O comando criminoso não nos dá munição. A munição está sendo acumulada em grandes pilhas em massa, em grande quantidade. Ou seja, parece que o exército russo está segurando a munição justamente para ter munição durante a contra-ofensiva ucraniana. Mas com isso, o número de pessoas no grupo Wagner está secando. Mortos, feridos, aqueles que acabam no final do contrato. Nós estamos preparando novas reservas, mas não vamos ter isso tão logo, né? E, em geral, o grupo Wagner completou já a sua missão histórica. Mas vamos continuar lutando até o último guerreiro, né? E como eu disse, nós estamos destruindo as reservas ucranianas. Falso isso, mas enfim. Hoje, olha só a mentira do cara. Hoje, unidades do inimigo bem preparadas foram jogadas em barmo. O dia inteiro teve falas em polonês. Cara, esse pessoal está viajando realmente, né? Se antes eu disse que eram poucos, alguns poucos mercenários, agora é um grande número deles, né? Uma Spetsnaz ucraniana. Aí ele diz que por falta da munição, ao invés de morrer um soldado num ataque, morrem cinco, né? Porque não tem bombardeio, não tem munição, não temos nada para destruir o inimigo com artilharia. Enfim, a conclusão dele é que a ofensiva ucraniana é inevitável e que a traição dentro da federação russa já está acontecendo, né? Que mais russos percebam que é uma causa perdida e deixem de lutar, né? Vão lá para a Rússia resolver o problema de vocês com o Putin, é melhor do que ficar tentando atacar os ucranianos que não tem nada a ver com esses problemas de vocês. Ontem também teve esse vídeo aqui do Mikhailo Kryzianivsky, que é um tenente-coronel ucraniano que está falando sobre a situação lá em Barmut. Como eu disse, ontem as tropas russas foram para a ofensiva novamente, tentaram avançar com muita força, com muita intensidade, não conseguiram muita coisa, mas a situação lá não está fácil, né? Ele está falando aqui justamente que as unidades ucranianas continuam ali na batalha dura ali em Barmut, mantendo firmeza e não fornecendo nenhum método de terra para o inimigo. O grupo Wagner se sabe que ele está mandando cada vez mais convictos, mais prisioneiros para lá para frente, eles tiveram problemas com mercenários e também sabemos agora que o grupo Wagner está parcialmente ou completamente sob controle agora das forças regulares da Federação Russa, o que indica em algum problema de gerenciamento do grupo Wagner, né? Aparentemente a liderança da Federação Russa decidiu que seria melhor se eles controlassem tudo. Além dos prisioneiros, também tem mulheres prisioneiras nas unidades do grupo Wagner e a estrutura do ataque atual, da tentativa de avanço atual em nossas posições é muito cruel com as pessoas deles, né? Porque, por exemplo, se oito ou dez pessoas vão no grupo de ataque e só uma ou duas pessoas sobrevivem a esse ataque e eles não pegam esses que foram feridos mas simplesmente suplementam o esquadrão e demandam que ele continue o ataque. Nossas forças com sucesso conseguem destruir essas tentativas de avanço. Então, a luta está continuando com muita força por aqui, né? Paz na cidade de Barmouth só será possível quando a cidade estiver completamente liberada dos ocupantes e aí a gente pode conversar sobre paz, né? É isso daí, essa é a ideia, o Barmouth ainda está com a Ucrânia. Bom, aqui tem uma visão do mapa mas dá para ver que não tem nenhuma grande mudança, nenhuma alteração significativa. Imagina-se que os russos já tenham tomado essas áreas aqui pontilhadas, estão tentando avançar aqui, mas os ucranianos ainda continuam resistindo principalmente nesses prédios mais altos aqui ao sul e nessa área militar mais aqui, né? Os prédios ao norte, a gente já tinha avisado, foram tomados pelos russos já, coisa de alguns dias atrás, né? Agora, o P-Style-One, ele está falando aqui que o exército ucraniano está preparando uma surpresa para os invasores em Barmouth, segundo a décima brigada de assalto de montanha, né? Estão preparando uma surpresa, vamos ver qual é essa surpresa aí, a gente não sabe ainda do que se trata. O Estudo para Estudo da Guerra fala aqui sobre uma ação que os russos estão tomando ali na região de Melitopol, ali no sul da Ucrânia, que consiste em evacuar muitos civis para a Rússia, mandar civis para a Rússia, a gente falou para vocês que realmente está até com um engarrafamento de civis tentando sair daqui para Crimeia ou para outros lugares da Rússia, justamente porque o pessoal teme a contra-ofensiva, mas também tem um outro aspecto que eles colocam aqui, que isso é parte da tentativa russa de enfraquecer a presença ucraniana ali. Os russos já estão com essa ideia, se não ganharem essa guerra, eles querem ao menos tirar o máximo de ucranianos do sul da Ucrânia para botar o máximo de russos ali, para mesmo que eles percam essa guerra, eles poderem depois fazer revoluções ali, ou tentar tomar o poder para a Rússia de novo ali, ou tem a justificativa de dizer ah não, tem muito russo ali, então deveria ser terra da Rússia, o que é totalmente sem sentido, então é uma estratégia preocupante, parece que os russos já estão vendo isso depois da derrota nessa guerra. Bom, a briga entre os grupos militares privados, os grupos de mercenários russos, está muito grande, a gente falou sobre isso, o Xi Jinping falou com o Zelensky e falou sobre reafirmar a integridade territorial dos países e coisa e tal, que a busca da China é a paz, mas que entende que a importância é a soberania dos países, e essa fala do Xi Jinping também serviu para tirar de cena aquela fala do embaixador da China na França, o Lu Xai, que a gente falou sobre isso, que alguns dias atrás, ele disse que as repúblicas pós-soviéticas não tinham base para a soberania e coisa e tal, porque tudo ali podia ser discutido, era tudo União Soviética e coisa e tal, enfim, uma besteira completa, e o Xi Jinping deixou claro que reconhece a soberania da Ucrânia, ele está melhor do que o Lula. Outro que está muito chateado também, a gente falou sobre o Prigojim está pessimista, sobre muita briga entre os grupos guerrilheiros, mas parece que também o live stream do Jirkin, que aconteceu alguns dias atrás também, ele estava reclamando muita coisa e estava muito desanimado, se mostrando desanimado com essa guerra. Ótimo, excelente que os russos estejam cada vez mais desanimados com essa guerra. Bom, o Zelensky e o Xi Jinping tiveram uma conversa longa e significativa, o Pequim vai enviar representantes à Ucrânia e coisa e tal, serviu um pouco para mostrar que a China está também preocupada com a soberania da Ucrânia, e não acho que vai ter nenhuma vantagem a partir daí, que vai fazer alguma diferença, a China vai ficar no esquema meio em cima do muro de qualquer forma, mas ainda assim é importante ter havido essa conversa, ter havido essa aproximação. Bom, o general e criminoso de guerra Mikhail Mizintsev foi retirado do posto de vice-ministro da defesa da federação russa, ele é o cara que comandou a tomada de Mariupol, que ordenou o bombardeio do teatro de drama lá de Mariupol, a gente viu ontem as imagens da destruição completa em Mariupol, um absurdo completo, mas ele foi evidentemente demitido não por causa disso, isso daí os russos até acharam bacana, coisa e tal, mas porque parece que ele era responsável pela logística e estaria roubando um monte de coisa do exército russo. Normal, padrão, para o exército russo, a corrupção é uma das coisas positivas no final das contas, uma vez que tira a capacidade de luta do exército russo. Então, parece que o Mintsev foi pego nessa rede de corrupção e daí foi demitido agora. E aí, até curioso, porque aqui o Chris O, ele traz uma thread falando sobre, um pouco mais sobre essa rede de corrupção. Esse aqui é um outro coronel que foi preso também por vender sete motores de tanque T90 por 251 mil dólares. E o curioso disso daí é que se você fizer a conta, isso daria 35 mil dólares por motor de tanque do T90. Até que não está caro não, relativamente barato isso daí, preço de um carro mais encorpado lá nos Estados Unidos. Ou seja, aqui no Brasil daria 200 mil reais mais ou menos isso daí. Tem carro mais caro do que isso aqui no Brasil, né? Que coisa! Já dá pra ter o sonho de ter o tanque próprio, tá vendo? Se você quer andar de tanque, conversa com esse coronel lá do exército russo, coronel Alexander Denisov, quer dizer, agora não dá mais. Ele foi demitido, ele foi preso por conta da corrupção. Mas é só procurar algum coronel lá do exército russo que eles todos vendem. Bom, teve mais uma troca de prisioneiros ontem, 44 prisioneiros foram trocados, 44 ucranianos foram liberados, né? O pessoal chegou aqui na Ucrânia e chamou muita atenção essa foto aqui do rapaz comendo uma maçã depois de estar na Rússia preso durante um tempão. Realmente tocante aqui a coisa. Aqui os garotos comendo maçãs e coisa e tal. Deve ser um alívio muito grande realmente estar de volta pra casa, né? Enfim, também foi apresentado ontem esse torpedo subaquático aqui dos ucranianos. Não dá pra saber se isso daqui já tá pronto pra ser usado, se isso daqui ainda é um protótipo, se estão testando, estão desenvolvendo, mas o fato é que eles apresentaram isso ontem lá na Ucrânia mostrando esse torpedo aqui, tá vendo? Tem uma camerazinha aqui no alto, ou seja, ele ficaria um pouco abaixo da linha da superfície, difícil de ver, portanto, só uma caixinha aparecendo acima e é possível que tenha uma carga explosiva significativa aqui. A gente não tem mais informações, como eu falei, não sabemos sequer se isso já tá sendo produzido ou se é só um estudo, mas parece realmente bem interessante isso daqui, né? Outra notícia positiva que a gente teve ontem é que o Alexi Reznikov, que é o ministro da defesa ucraniano, falou que não há mais nenhuma restrição técnica no alcance das munições providas à Ucrânia. A decisão política na transferência de aeronaves foi feita. Ou seja, ele dá a entender aqui que a Ucrânia pode receber agora qualquer tipo de munição independente do alcance e que também aeronaves estão no radar também, né? Veja, o que que acontece nisso daqui? A gente viu recentemente que a Ucrânia usou mísseis Green 2 que são mísseis que eles já possuem para atingir vários alvos na Crimeia tentaram até atingir a ponte da Crimeia e a gente falou que aquilo ali parecia um teste. Agora, olha só o que que pode ser isso, né? Os Estados Unidos têm uma política de não fornecer armas para a Ucrânia acima do que ela já tenha. Então, ou seja, ele tá repondo tanques, por exemplo, que a Ucrânia já tem tanque, tá repondo o Raimars, a Ucrânia já tem lançadores de foguetes, tudo bem que o Raimars é muito melhor do que os lançadores de foguetes ucranianos, mas a ideia dos americanos é não dar nenhuma capacidade além do que a Ucrânia tenha. E no que a Ucrânia testou esse míssil Green 2 que conseguiu atingir realmente 300 quilômetros, embora tenha sido derrubado pelos russos, ele conseguiu ir a longa distância, agora os Estados Unidos têm a desculpa perfeita para falar não, eu passei para os ucranianos porque eles já têm essa tecnologia, eles já atingiram, os próprios russos falaram que os ucranianos usaram o Green 2 para atingir lá na Crimeia, né, então, pode ser isso daqui que ele está falando, né. E bom, por final, a gente falou ontem sobre isso, que a Ucrânia teria um acordo para a produção de aviões aqui no Brasil, estaria estudando isso, né, e com as falas do Lula isso teria sido suspendido e coisa e tal, e aparentemente para a CNN Brasil aqui, o governo de São Paulo e os representantes da Antonov teriam confirmado essa tratativa de um investimento de 50 bilhões e coisa e tal, mas depois disso a Antonov desmentiu o governo de São Paulo e diz que não tem representante no Brasil. Quem está falando a verdade nessa história eu não sei, tá, ou seja, o que a Antonov está dizendo aqui, ó, esse pessoal que vocês estão conversando aqui, eles não representam a gente não, é um pessoal que está conversando aí com vocês. O que que seria isso a gente não sabe. Eles reafirmaram que eles têm interesse em parcerias comerciais com todo mundo, com várias empresas do mundo, mas que não tem nenhuma ligação concreta, não tem nenhuma proposta concreta. aqui, ó. A Antonov enfatiza seu interesse no desenvolvimento de cooperação com a República Federativa do Brasil no campo de tecnologia de aviação e apreciará as iniciativas oficiais da parte brasileira no que diz respeito ao estabelecimento de cooperação mutuamente benéfica. Agora, a reportagem da empresa brasileira não representa o posicionamento oficial da empresa Antonov, né. A fim de evitar manipulações e o agravamento da parceria internacional, bem como levando em consideração a atual situação internacional causada pela invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, a Antonov solicita gentilmente aos meios de comunicação em massa que verifiquem cuidadosamente as informações relacionadas a essas atividades que foi feito de outras fontes. Ou seja, o que eles estão dizendo é que essa história toda pode ter sido desinformação russa no final das contas, né. Enfim, não sei o que está acontecendo aqui, mas é aquele negócio. De qualquer forma, as falas do Lula foram um absurdo completo, não tinha que ter falado nada daquilo, independente de que se trouxe dinheiro, se evitou trazer dinheiro, se foi bom, se foi ruim. Ética é diferente de utilitarismo. Utilitarismo, você pensa, será que é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo e coisa e tal? Na ética, não. A ética tem o certo e tem o errado. Não interessa se o certo é bom, se o certo vai ficar melhor, vai ficar pior. Não, o certo é o certo, né. Enfim, aparentemente, não era nada. Desinformação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. Legenda Adriana Zanotto